Olá meu povo e minha pova, hoje dia 2 de setembro, eu quero começar a fazer o cronograma capilar. O que é o cronograma capilar? Eu quero hidratar, eu quero nutrir e reconstruir. Geralmente você faz o cronograma capilar, o normal, é na segunda, na quarta e na sexta. Só que eu vou fazer só dois dias, duas vezes por dia, então duas vezes por semana. Eu vou fazer na segunda-feira e também vou fazer na sexta-feira. Então hoje a gente vai estar fazendo a etapa da hidratação. Hidratação pra repor a água nos nossos cabelos, nos nossos fios. Então pra fazer a hidrataçãozinha de hoje, eu vou usar... Eu fiz um mingauzinho de aveia, que eu particularmente amo aveia no meu cabelo. Coloquei um pouco de glicerina. Coloquei o black castor oil, que seria o óleo rícino com hortelã, que é tudo junto. E pra máscara de hoje eu vou estar usando da Kira Care. Da Kira Care que eu já usei antes, Moisturizing Curly Cream, que tem Jamaican Black Castor Oil and Coconut Oil. Ou seja, rícino e óleo de coco. E eu gostei muito dessa máscara. Pra lavar meu cabelo, eu também vou usar o shampoo da mesma linha. Kira Care. Então, depois de um tempo de usar... Eu acho que a última vez que eu fiz a hidratação, se eu não me engano, foi na... Quinta, eu acho. Então, esse é meu cabelo, olha gente. Eu já coloquei ele... Ele tá no banho, ele tá preso. Eu acho que já faz uns... Hoje, o que é segunda? Domingo? Sábado? Eu acho que desde sábado que eu tô com ele assim. Eu não fiz nada com ele. Então, como vocês verem, está uma verdadeira juba. Então, agora a gente vai fazer o quê? Defining a juba. Então, eu vou colocar... Vou passar... Lavar meu cabelo com shampoo. Depois eu vou passar a nossa hidratação Power. Deixar 30 minutos. E aí, eu vou lavar ele com água. E selar com o condicionador da Kira Care também, tá? Agora, pra finalizar, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou usar um Salon Line com Diva Curl. Não sei ainda. Ok, a gente vai utilizar pra nossa hidratação um copo de água. Também vamos utilizar a aveia. Colocar a água dentro do negócio, um recipiente do liquidificador. E três colherzinhas de aveia. Uma. Duas. Três. Então, essa hidratação que eu vou estar fazendo hoje é caseira. Então, a gente tá colocando alguns ingredientes que já temos em casa. E justamente mais tarde com a máscara. Agora, a gente vai fechar e vai bater no liquidificador. Não liga pras mamadeiras lá atrás, tá gente? Das minhas filhas. E bate, bate, bate. E bate bonitinho. Vamos pegar uma peneirinha agora. Pra poder peneirar, né? Tirar todo o... Os floquinhos da aveia que fica. Vamos coar. Coa, coa, coa. Bem bonitinho. Muito bem. Coa, coa, coa. E a gente vai ficar só com o liquidozinho, tá? E com esse liquidozinho, vamos fazer um mingauzinho. Então, coloca numa panela. Liga o fogo primeiro, gente. Isso. Coloca o mingauzinho. E agora, vamos mexer. Mexe, mexe, mexe. Mexe bonitinho. Até ficar numa consistência boa de mingauzinho, tá? O meu eu acho que ficou um pouquinho durinho, mas eu gostei. Agora a gente coloca num potinho. E vamos começar a adicionar os outros ingredientes. Glicerina. Vamos colocar meia tampinha de glicerina. Monte albine. Soro fisiológico. Vamos colocar duas colheres. Uma colherzinha. Duas colherzinhas. Gente, soro é maravilhoso, tá? Depois que eu descobri, ajuda no pH, brilho, maciez. É muito bom. E aí a gente tem o Black Castor Oil. Que é o óleo rícino juntamente com hortelã. Então é meia. Meia colherzinha. Que o óleo é bem pesadinho. Hortelã também ótimo pro enquecimento. É... Dá uma refrescância no cabelo. Então é muito bom. Agora a gente vai misturar tudo. Mistura, mistura muito bem. Bem, 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 bem. Mistura. Mistura mais um pouco. Agora a gente vai usar essa máscara. A máscara é da Kira Care. Duas colheres. Ela é ótima. Ela é concentrada com óleo rícino e com óleo de coco também. E eu já fiz um vídeo neles. Com a marca deles também. Pronto, eu vou passar o quê? Essa é a textura do creme. E a gente faz uma massagem. E aí... Eu vou fazer os dedos lisos, tá vendo? Tá vendo? Ok, meu povo. Agora eu coloquei... Alvo plásticozinho. E eu vou esperar uns 40 minutos, mais ou menos. E aí eu vou enxaguar com água e condicionador. Pra selar. Ok, gente. Eu acabei de tirar agora a hidratação. Né? E depois, logo após, eu passei... É... Enxaguei com água. E depois o condicionador da Kira Care. E aí eu, na hora de secar, eu peguei a toalha de algodão e comecei a amassar o cabelo todo pra tirar a água. E agora eu vou deixar. Eu vou deixar ele secar naturalmente. Não coloquei nenhum produto de finalização, nenhum gel, nem levin, nada. E aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Gente, agora meu cabelo já tá 100% seco. E esse é o resultado da hidratação. Depois eu lavei. Passei um condicionador pra selar. E olha, gente. Amei. Aqui, ó. Embaixo, sempre tem definição. Olha como que fica. Lembra do dedo liso que eu mostrei pra vocês? Enquanto eu tô fazendo a hidratação, passando ela no meu cabelo, eu vou fazendo o dedo liso. E depois eu coloco a capinha, a toquinha e deixei mais ou menos por uns 40, de 40 a uma hora. E aí eu tirei com água, condicionador e olha como que fica. Fica ótimo. Essa de aveia eu gosto muito. Pra falar a verdade, eu prefiro ela do que a maisena. Deixa meu cabelo muito, tá com brilho e ele tá muito macio. Muito gostoso. Então agora eu vou finalizar amanhã de manhã e eu mostro pra vocês o resultado. Bom dia. Bom dia, meu povo. Então, aqui, ó. Tomei com meu cabelo assim. Ele ainda tá super desmaiado. Uma textura maravilhosa. Pra vocês terem olhado um pouquinho. Olha como que ele ficou. Então, pela câmera não dá pra olhar direito, que eu tô usando ainda uma câmera do telefone, mas ele até que tá bom. Se eu colocasse um creminho, colocasse um olhinho, eu podia ajeitar. Mas agora eu vou fazer o que? Eu vou enxaguar ele com água, um pouco de água. E aí eu vou usar o Fresh Refresh Detangle Spray da Rurisos Curls, que eu já tenho um vídeo neles. Então eu vou colocar isso primeiro pra poder tá protegendo o meu cabelo. Depois eu vou usar o Moulti. O Moulti da Salon Line, que é literalmente Moulti. Que pode ser usado pra pré-shampoo, condicionador, coaxe e creme para pentear. Então hoje a gente vai usar pra creme pra pentear. E vou terminar com o Diva Curl Light Defining Gel. Então eu vou selar com o gel da Diva Curl. Vem comigo. Pronto, gente. Eu literalmente passei um pouquinho de água no chuveiro. Não pus mais nada, tá? E agora eu vou pra finalização. Vou passar primeiro o Dorisos Curls Detangle and Refresh. Agora eu vou vim com o meu Moulti. Lembrando, primeira vez que eu uso. Ó, ele é bem slippery. Aqui na frente, eu gosto de fazer os dedos lis. Tá ouvindo? Que é esse barulhinho, ó. Pronto. Agora eu vou passar o Delight, Delight, Light Gel. Delight Defining Gel. Pronto, meu povo. Meu cabelo já está... Já está todo... Com o creme. Então você tem a opção de fazer o difusor. Ou deixar ele secar naturalmente. Eu vou fazer o difusor bem rapidinho. Porque eu já estou atrasada, como sempre. Eu vou colocar no High Speed. No mais alto. E depois eu vou selar com o mais baixo. Eu acho que estão os 90%. Mas o resto eu vou deixar secar naturalmente. Porque eu já... Eu acho que estou atrasada. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Gente... Gente... Esse foi o resultado. O mais importante pra mim é quantos day afters que vai durar. Então... Gostei muito. Deu muita definição esse multi. Gostei. Cheirinho agradável. E olha. Atrás. Preciso de dar uma cortadinha no cabelo, mas... Gente... Esse foi o resultado. Espero que vocês gostaram. Tchau.